É Nesponjibop 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 Eu estou esponja boop, boop, boop Eu estou esponja boop, a esponja boop, a esponja boop O camão é me Eu estou trabalhando com o trabalho Dovente ar ou�, as todas as manchas, um tempo primeiro O meu tempo me lembro E a minha vez eu atizo E aí Música 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 Música